diretamente no crime. Os dois acusados estão na delegacia de furtos e roubos. Eles chegaram neste carro. Cristiano e Will são irmãos e foram presos na comunidade de Conceição, na ilha de Veracruz. Pelo depoimento de um dos acusados, a história pode ter uma reviravolta. Segundo ele, as vítimas eram conhecidas e tinham envolvimento com traficantes do bairro da Nova Divinéia. Segundo a polícia, ao invés de três, seis pessoas podem estar envolvidas no crime. Outro envolvido foi preso semana passada. Adriano confessou ter decapitado as meninas. A polícia procura ainda este homem que aparece nas imagens, conhecido como Branco. Ele seria o chefe do tráfico de drogas da Nova Divinéia e o mandante do crime. Além dele, estão foragidos Rizalvaldo da Hora Costa, o Riso, e Alex Santos Silva, o Lequinho. Se você tem alguma pista destes criminosos, basta ligar para o Disque Denúncia. O telefone é o 3235-3000.